Toda a vitória nesta manhã Bom dia Brasil, bom dia mundo, Deus abençoe A vitória do povo de Deus A vitória é minha, a vitória é tua Vamos louvar o Senhor Bebe agora Canta a igreja, adore a Deus Não fique triste Oh, mãe Por que parar tão cedo assim? Ainda diz, Deus te esqueceu Mas Ele não esquece Deus não te esquece não Pois Ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro Repreendeu, devorador Ergue agora a tua cabeça Vem tomar quase e dá a vitória A tua vez Se você cair, Ele te levanta Se você chorar, Ele te consome Quando o venido, Ele te libera Ele é Deus que ouve, ele te adora É claro que você é um vencedor Esta é a vitória que Deus te mandou Salve para cima, pra peça a vida Sai desse calabouro, seja um vencedor Ele é 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 um vencedor Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É sempre a tua vitória nesta manhã Em nome de Jesus A vitória, a vitória é tua Agora é o Senhor, igreja Se você cair, Ele te levanta Ele se levanta Ele te consome Ele te consome Ele te libera Ele te libera Ele te libera É claro que você é um vencedor Esta é a vitória que Deus te mandou Salve para cima, pra peça a vida Sai que esse calabouro, seja um vencedor Ele é um vencedor Eu vivo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua Diga pra tua irmã e da tua direita Da tua esquerda A vitória é tua A vitória é tua A vitória é tua A vitória é da igreja A vitória é do povo de Deus Quem toma posse da vitória Levante as mãos e adora o Senhor Deus mandou eu te ter Deus tem uma palavra pra ti nesta manhã Ai, agora disse eu te Me toma posse da vitória Eu vou agora nas asas do vento Eu vou agora nas asas do vento